Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Passa por em roubadeira no Brasil 89 mil, 89 mil Porque a primeira dama levou o sul do Brasil 89 mil, 89 mil Vontade de pegar essa sua bolsa encheu de porrada Encheu com a bolsa porrada E aí, Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do Queiroz E aí, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus 01 é Willy Wonka, 02 é Bananinha, 03 Estou em um da lua que comanda a turminha Passa o dia conspirando, arrumando confusão Mas é tudo gente boa, gente de bom coração, então E aí, Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do Queiroz E aí, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus